Então, lábio do hotel, que é a entrada, e agora tá tudo quieto, bem em baixo, né? Tô dormindo, claro. Olha esse lúster, o Lair vai comprar um desse lá pra trás. Tá no tanhoio, o lúster desse tamanho, né? Olha, o sol tá brilhando lá fora e eu já tô preparada. Vou mostrar pra vocês. Ali, a entrada é bem legal, tem os barcos. A gente vai dar a caminhar assim, ao invés de caminhar lá, né? Tem umas coisas na cidade. Não sei. Vou dar a caminhada aqui fora, no normal daqui, sabe? Porque aí vocês veem umas coisas diferentes. Vocês veem o tanto que eu penso em vocês? Olha que barco tão bacana. Gente, aqui funciona assim. Se você quiser comprar um barco desse, vamos dizer que, né? Você tem uns gostos assim, igual do Alex, que gosta dessas coisas caríssimas. Você pode comprar esse barco e financiar igual uma casa, sabe? Você dá uma entrada pequena, um celular de 10% e você financia com o resto da sua vida. Né? Ó, você tem um barco. Tá jogando a cidade. O que que é isso aqui? Esse aqui é um? Nada de especial, ou é? Não sei, né? Não vou ficar mesmo. Só sei lá no barco. Não sei nada de especial. Não sei nada de especial. Não sei nada. Tá vendo? É da Bahia, que vem. Estou me malhando. Hoje eu estou de shortinho de novo, igual no menino de 20 anos. Ai, eu só tenho um medo de me ver, né? Os anos se passaram, mas a minha cabeça continua jovem. Isso não pode ser ridícula também, né? Mas isso é Flórida, gente. Dá vontade de você tirar a roupa. Então, gente, a gente nem lembra que tem esse aqui há dois anos. Aqui é um hotel, ó. Chega o Fountain Blue. Aí tem uma fountain ali que não é nem blue, né? Fountain. É. Esqueci o teu nome. O que que é uma fountain? O Chapari. O Chapari azul. O Chapari azul. Acho que é azul azul. Não tem, não tá olho. Obrigado.